Me deixou tudo aqui. O monopólio estatal do petróleo. Dispostos a impedir a privatização da Petrobras, os petroleiros iniciam uma greve histórica que dura 32 dias. FHC bloqueia as finanças dos Sindipetros para enfraquecer a resistência contra a privatização. Em 1999, o governo federal foi condenado pela OIT por sua postura com os petroleiros. Esta parte da história depende de você. Participe. Seja você também uma peça fundamental na construção da luta. É no sindicato que nos unimos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos, reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Ser sócio do sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade. É apoiar a organização independente dos trabalhadores. É contribuir na luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira e fale sobre a importância da sindicalização. Sindipetro RJ lutando pela soberania nacional Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Uma produção das secretarias temáticas do Núcleo 5, secretaria das empresas privadas, secretaria das empresas terceirizadas, secretaria plataformas. Uma peça fundamental na construção da luta é no sindicato que nos unimos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos, reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Ser sócio do sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade. É apoiar a organização independente dos trabalhadores. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira e fale sobre a importância da sindicalização. Sindipetro RJ lutando pela soberania nacional Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado Uma produção das secretarias temáticas do Núcleo 5, secretaria das empresas privadas, secretaria das empresas terceirizadas, secretaria plataformas e secretaria petroquímica. Diretores Diretores Antônio Furtado Manguinhos, Braier Grudka, Ventura, Hugo Queiroz, Ventura, Ivan Luiz, Edicim e Tiago Macedo, Ventura. Você merece, você merece O nosso cantor e compositor, Luiz Gonzaga do Nascimento De 1912 E nos dava a Deus Em 2 de agosto De 1989 Eu estaria fazendo hoje o forta 105 aninhos, lá em Pernambuco, queixou o nosso cantor e compositor Luiz Gonzaga do Nascimento, conhecido também como o nosso Rei do Baião. E a sua obra, ela é vasta, além de ser vasta, ela também é poderosa. E temos como destaques, na obra desse grande artista, Asa Branca, Trispartida, A Volta da Asa Branca, e é o que nós estamos ouvindo aqui, a Caça Amarela. A Caça Amarela foi porque ele foi convidado e aceitou o convite para se tornar um maçom. E os nossos companheiros da maçonaria, eles têm um carinho muito especial pela Caça. A Caça é uma flor bonita, rapaz, sabe? E eu não vou entrar aqui no mérito da Caça, simplesmente dizer que Luiz Gonzaga foi, compôs essa obra-prima chamada Amarela. E após essa pequena introdução, vamos seguindo aqui o fluxo natural, e passar aqui a palavra à esquerda, para a nossa querida jornalista, radialista, cineasta, nossa querida e competente, Rosa. Olá, ouvintes, boa noite. Eu estou aqui à esquerda, assim, a gente não combinou nada. Eu já tinha um lugar aqui, cativo do Furtado, que é dele, ninguém toma. E eu acabei ficando por aqui mesmo, nesse meu cantinho. Mas sempre à esquerda também mesmo. Então, assim, só para a gente começar, né, para a gente comentar aí essa cláusula que tanto se fala, que tanto está em voga aí do ACT, para a gente poder comentar, né, que é a questão de demissão sem justa causa. Queria colocar aí na roda desse programa para a gente discutir sobre isso também, Furtado. Fala só, boa noite às companheiras e aos companheiros do nosso programa aqui, que nos dão uma audiência muito boa. O próprio companheiro Bernardo, que a minha vez sempre está aqui, né, e outros companheiros que nos dão esse prazer da audiência. E, como muito bem falou a companheira Rosa, né, mas é uma coisa que nessa música me chamou bastante a atenção, né, companheiro Bernardo, e a vez até a própria companheira Rosa, eu sou um feliz operário. Na realidade, eu não sei se isso ainda existe hoje, à medida que todos os direitos conquistados pelos trabalhadores, principalmente nessa reforma trabalhista que foi imposta, né, que aqueles cidadãos, não sei se... Eu não sei se realmente podemos chamá-los de cidadãos, mas foram votados, né, a gente espera que o povo, no ano que vem, tenha esse tipo de percepção e faça com que essas pessoas jamais retornem ali onde hoje elas estão, né. Então, chama a atenção da gente essa frase, um feliz operário, quando, na realidade, eu não sei se o operário está feliz hoje, né. À medida que todos os direitos conquistados, né, e a gente fala, a gente sempre fala que direitos conquistados não são benésis. Empresa nenhuma dá benésis ao trabalhador. São na luta desses companheiros que se conquistam direitos e que hoje estão sendo suprimidos, né. É lamentável, infelizmente, a gente vê aí um mundo em torno aí de 14 milhões de desempregados, mas, companheiro Ivan, tem essa reforma trabalhista que diz que o trabalho intermitente vai acabar com esse total desemprego, companheiro Ivan. Não, aí eu, de voltar para o Luiz Gonzaga, vou dizer que ele, cantando e acompanhando da sanfona dele, né, também ele não podia dispensar as a bomba e nem o triângulo, né. Ele fez isso aí, várias festas juninas, forrós, pé de serra, e também tem o relato sobre a pobreza, as tristezas e as injustiças, cortado, de sua árida terra. Que árida da terra é essa? Que árida da terra é essa? O sertão nordestino, né. E isso aí, em função da comparação com o restante do país, cara, numa época em que a maioria desconhecia o Baião, o Xote e o Chachado. E ele trouxe isso aí à tona para o público do sul, do sudeste, tá certo? Então, isso aí. E ele, Luiz Gonzaga, ele foi admirado por músicos como Dorival Caymmi, Gilberto Gil, Raul Seixas, Caetano Veloso, né, e também pelo genial instrumentista e sofisticado criador de melodias e harmonias. Ele ganhou notoriedade com as antológicas canções Baião, lá em 1946. Esse Baião chamava-se Nada Menos, Nada Mais, Nada Menos que Asa Branca, tá certo? O Ciridó, em 1948, Juazeiro, em 1948, Quinei Giló, todo mundo conhece isso, né, em 1949, e o Baião de Dois, em 1950. Então, rapaz, o Luiz Gonzaga, ele foi um marco, ele foi um verdadeiro divisor de água, tá certo? E ele também foi conhecido como embaixador sonoro do sertão. Também tinha o epíteto de Velha Lua, Bico de Aço, Lula, Pernambuco, Gonzagão e Rei Luiz. E ele nasceu em 13 de dezembro de 1912. Isso aí, aqui a Rádio Petroleira, né, sob a orientação da nossa querida Rosa, a produção da nossa secretaria faz o trabalho, e submete a Rosa pra ver se ela aprova, se não aprova e tal. E a Rosa dá o ok, né, normalmente ela dá o ok, porque ela compreende que é um trabalho de equipe, e por ser trabalho de equipe, ela participa também, dá o seu ok, corrige. A Rosa dá um trabalho muito intenso aqui na rádio, né, e na televisão também. Por isso que ela tem que ser levada em consideração o trabalho que ela faz aqui, e temos que divulgar realmente, porque ela fica lá na encolha ali, quietinha no cantinho, então a gente tem que avisar ela, o Jaime, são trabalhos que demandam, assim, um conhecimento muito grande, uma técnica grande, e que as pessoas não valorizam. As pessoas veem o vídeo, né, e veem o programa no ar, acham que é só isso, que é fácil, entendeu? Mas nós que conhecemos o trabalho da Rosa e do Jaime aqui, a gente sabe que a gente tem que valorizar, porque é um trabalho muito pesado. E esse trabalho, esse trabalho se reflete agora com o nosso programa, que é de número 278, rapaz. E ele abrange o intervalo da semana de 13 a 19 de dezembro de 2017. E é o nosso quinquagésimo programa do ano. São 50 programas nesse ano de 2017. Nós esperamos fazer muito mais. Rosa, fala para a gente aí, depois, vamos comentar sobre a Assembleia hoje, lá no TBG. Vamos passar a palavra para a Rosa agora um pouquinho, está bem? É, importante. É, Ana, eu queria insistir nessa questão que essa semana estão acontecendo as Assembleias, em todas as unidades. Houve mais uma proposta, parece que a última, segundo a empresa de ACT. E é o que, no momento, está mais mobilizando a categoria petroleira. Que está sendo rejeitada também. E acabou de ser rejeitada hoje, em Assembleia, pelos aposentados e pensionistas, na sede do sindicato. TBG também. Uma presença não tão marcante como costuma ser nas Assembleias dos Aposentados, com 57 presentes, justamente por conta dessa questão de fim de ano. Muitos não puderam comparecer hoje. Mas já foi uma Assembleia que rejeitou, com unanimidade, essa proposta. Legal, legal. E mais uma paninha do Luiz Gonzaga. Ele nasceu, coincidentemente, numa sexta-feira 13. Que foi dia 13 de dezembro de 1912. Furtado, com você aí, os comentários da nossa Assembleia. Foi interessante, né? Ah, foi. É claro, claro. Foi super interessante. Até isso que a companheira Roda está falando. Hoje nós tivemos, não só, com referência a TBG, mas também participamos da Assembleia dos Aposentados aqui no sindicato. Uma coisa que chamou bastante atenção, né, companheira Roda? É a postura dos companheiros da TBG. Evidentemente, que há de se dizer que essa proposta da Petrobras é uma proposta extremamente rebaixada, à medida que ela não atinge, ela não privilegia-se, por causa, o questionamento dos companheiros. Nós tivemos aí, o que diz respeito ao índice de correção salarial em torno de sete... De sete... Desculpa. De baixo grado. De um ponto sete... De um ponto sete... Três, né? É, um ponto setenta e três. Um ponto setenta e três. E mais, existe também alguns... Algumas cascas de banana que é necessário falar para o trabalhador, né? Sim. Porque, na realidade, o que acontece? Quando você apresenta uma proposta de acordo coletivo, normalmente, e aqui não é crítica, mas é um posicionamento, o trabalhador, ele só vê o índice, né? Ele só vê o índice... Preocupação econômica, né? Ah, uma preocupação do trabalhador, de uma forma geral, é o índice que vai ser feito em cima do salário naquele momento, né? Mas é necessário também que o trabalhador perceba alguma coisa que tira direito dele. Até porque, né, companheira? Até porque, quando você faz esse questionamento da pauta de reivindicação do acordo coletivo, é um modo abrangente. Não é só um fator que diz que na correção salarial, não. Tem algumas coisas, e a gente sabe muito bem, por exemplo, auxílio farmácia, né? Benefício farmácia. Benefício farmácia. A própria AMS, né, companheira? A própria AMS. São determinantes para que a gente questione. Tem o problema do bala e refeição, penaguator. Tinha aquele problema das férias, né? Que era uma proposta da empresa parcelar. 50, 105, 100. E é complicado. E também tem, né? Tem o problema da hora extra. Uma coisa que chama bastante atenção, viu, companheira? é que a hora extra era paga 100%. Aí passou para 50, 75, voltou para 100, pô. Isso é ganho. Isso é ganho. Então, isso que se leva para o trabalhador, esse tipo de situação. E amanhã, né, companheiro Ivão? Amanhã, nós estaremos no Edim, fazendo uma assembleia. E na quinta. E na quinta-feira, estaremos também no Edicinho, levando esse tipo de mensagem para os trabalhadores. E naquela oportunidade, quando hoje estivemos no TBG, por importante, porque os companheiros vieram nos questionar com referência a essa proposta, companheiro Ivão. É, então, voltando aqui para a nossa um pouquinho de amenidade. Eu nem sei se isso existe. Eu também acho que não. Em 13 de dezembro, Rosa, de 1968, aconteceu alguma coisa muito interessante, não foi? Foi. Foi uma das coisas mais interessantes, né, que aconteceu na nossa história do Brasil e que muitos que estudam hoje, ainda hoje, não têm direito a esse conhecimento. ainda temos algumas literaturas que não incluem esse fato, que foi um dos mais marcantes em 1968, dentro do golpe da ditadura militar, civil militar no Brasil, foi decretado o AI-5. Eram atos institucionais, onde, esse foi de número 5, que foi um dos mais, assim, agressivos, que veio a censura, total censura, na verdade, não foi só, nem só a imprensa, mas a tudo, tudo que se pode imaginar de comunicação foi fechado, foi proibido. E a ditadura passou a ter o direito de prender, torturar e matar as pessoas que eram oponentes àquele sistema. É verdade, é verdade. E em 1991, nesse mesmo dia, dia 13, Rosa? Nesse dia 13 de dezembro, foi, aconteceu uma coisa que a gente está precisando que aconteça, né? Um levante popular de fora a Collor, em São Paulo, que reuniu cerca de 3 mil pessoas em frente ao Teatro Municipal de São Paulo. Então, está faltando isso aí, né, Furtado? Um movimento desse, assim, no fora a TV. Realmente, é interessante isso quando você faz esse tipo de comentário. E a gente percebe, a gente sempre fala isso aqui, de repente as pessoas podem até dizer que nós estamos repetitivos, mas a gente percebe que, de uma certa forma, a sociedade está adormecida, né, quando todas essas situações estão acontecendo. Quando você vê a reforma trabalhista, que foi importe, né, e que a sociedade não questionou. Agora, nós temos, possivelmente, e que foi, eu entendo o seguinte, olha só, se essa reforma previdenciária tivesse acontecido agora, nós seríamos derrotados por aqueles menaces que estão ali. E menaces que a gente está falando não são irresponsabilidades que estão nos jornais aí. É só ver os jornais aí, se alguém quiser nos questionar, que eu leio os jornais, né. Quando ali aconteceu a transferência para fevereiro, nós vamos questionar isso aí, porque nós vamos perguntar para os deputados, senadores, você vai votar nesse tipo de situação que tira direitos dos trabalhadores, dos aposentados principalmente, mas é preciso que a sociedade ela não fique inértil, é preciso que a sociedade perceba que todos nós, não só o trabalhador adativa, mas o aposentado especificamente, vai sofrer com referência a essa mudança da previdência. E eu falo aqui, não é companheira Rosa, eu falo aqui o seguinte, eu falo o seguinte, esse governo aqui, ele me sente, ele está me elogiando à medida que, no passado, a gente sempre está comentando isso aqui, ele falava que a previdência era deficitária, ela não é? Não, porque a previdência é deficitária, era o motivo da reforma, a gente tem que fazer uma reforma porque a previdência é deficitária, agora, companheiros, e é isso que nós temos que levar para a sociedade, está dizendo que, se houver a reforma previdenciária, vai tirar aquele que eles estão falando agora, como é a frase que eles estão falando? Privilégio. Privilégio, que a reforma previdenciária vai solucionar a educação, a segurança e a saúde. então, isso me comporta que o próprio governo, irresponsável, que sempre dizia que a previdência era deficitária, que nós sempre falamos que não, ele está nos dando razão. Então, isso nos engrandece, a medida que eles estão provando que aquilo que nós falávamos, companheiro Ivan. Não, dando continuidade ao que você está falando aqui, quando ele fala que vai tirar privilégio, ele vai mexer reforçado nos parlamentares ou no congresso? Com certeza que não. Não. Ele vai mexer com os militares? Não. Não. Ele vai mexer com o poder judiciário? Ou não. Então, com o poder executivo vai mexer? Não. Então, com os poderosos ele não vai mexer. Mas, quem são os privilégios? Só quem são? Os trabalhadores rurais, os servidores públicos do terceiro, quarto escalão e o trabalhador comum, olha só, rapaz, como é que esse governo é muito caro de pau, rapaz. Eles têm uma coragem, assim, é uma coragem inimitável, dizendo que vai acabar com privilégio. Se todo mundo conhece os privilegiados, se o teto do INSS é cinco mil, como é que existem tribunais aí magistrados se aposentando com 138 mil, 140 mil? como é que político pode se aposentar se política não é a profissão? O que é que eles falam sobre isso? Não há transparência. Nada, não há, eles não falam sobre isso. Como é que alguém pode trabalhar oito anos, um senador com oito anos se aposenta? Vitalício. É. Para sempre. astronômico o deputado federal com oito anos, dois mandatos, se aposenta, levando todos os direitos. E ele não fala isso. Por que ele não fala? E mesmo os que estão sendo acusados aí de vários crimes, inclusive alguns com prova, não acontece nada também. Nada, nada. E agora, por exemplo, agora o cidadão vai ter prisão domiciliar na mansão dele, lá na beira da piscina. Na beira da piscina. E ele que vai cuidar da tornezeleira. Da tornezeleira. Ele vai comprar. Ele vai cuidar. Não, mas agora tem uma novidade. Ele vai carregar, ele vai botar a chave, tirar a chave. Não, tem outra novidade. Diz que a empresa que costuma fornecer as tornezeleiras para o Estado, eles verificaram que aconteceram vários problemas com essas tornezeleiras. Porque justamente o preso não era encontrado. Vários problemas com as tornezeleiras. Então, inclusive, se eu não me engano, numa cidade do interior de São Paulo que já decidiu que não vai deixar de liberar os presos que é o tal do indulto de fim de ano, deles passarem com as famílias, os que tiveram bom comportamento. Então, assim, como a tornezeleira dá muito problema, muito defeito, eles chegaram à conclusão que não adianta nada. Então, assim, eles vão sair sem nada mesmo, como sempre foi. Porque, diz que o dinheiro que pagaram pelas tornezeleiras não adianta nada. Então, quer dizer, é a beira da piscina mesmo. Aí você vê, aí você vê, na prova do Enem, eles desenvolveram uma tecnologia, rapaz, um negócio fantástico para que não houvesse cola, para que não houvesse comunicação, fraude, um negócio assim, inimaginável para o Enem. E para esses caras, não tem. Não tem. Por exemplo, você vê o Estado, o Estado, ele é um Estado demagógico, é um Estado hipócrita, é um Estado covarde que ele existe para quê? Para dar porrada no trabalhador. Ele só existe para isso, por favor. Vai fazer um ato qualquer, ele vem, mete a porrada, arrebenta com o trabalhador e tal. Por quê? Eles estão ali, eles existem para defender os interesses externos, para defender os interesses do capital internacional. Só para isso que existe o Estado, não existe para defender. E desconfia-se, é claro que essas reformas todas que o governo Temer trouxe, são sim para caçar os direitos e tudo mais, não vai dizer que não, mas que elas também são uma forma de distrair a população. Vários teóricos estão levantando essa questão, porque enquanto você fica muito preocupado, porque retirada de direitos, o que é exatamente o que o Furtado acabou de colocar aqui para a gente, com fatos, que são fatos que ele citou, se primeiro diz que vai ter que fazer a reforma da Previdência porque tem problema, está falida, aí depois, meses depois, diz que não, não está falida não, ao contrário. Então, inclusive, pode financiar a saúde, a educação, etc. Então, o que é esse Estado? É para distrair enquanto faz o quê? Entrega, a preços irrisórios, toda a riqueza brasileira, que é o que está acontecendo. E ninguém está vendo. É a Previdência Privada que está por trás disso aí, financiar pelo Bradesco e outros bancos grandes. Santander, que é o líder dessa história. Mas em 14, não fala, Furtado. Não, olha só, é até baseado nisso que a companhia não está falando. Não é? É até baseado nisso que a companhia não está falando. É possível, Furtado. Com certeza. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi numa entrevista desse senhor que está hoje na Previdência. Olha só, presta bem atenção às palavras que ele falou. Bom, se a gente, bom, não há problema nenhum, a gente vai votar do dia, a gente vai fazer essa votação no dia 5, no dia 19. 29 de fevereiro, de preferência. De fevereiro. Ou então de ato de fevereiro. 30 de fevereiro. 30 de fevereiro. A gente transferiu isso aí para a gente e não foi perda nenhuma. Para não constranger, olha a palavra, para não constranger, eu estou falando o que ele falou, é só pegar, a televisão, para não constranger os senadores e deputados. Essa palavra, para mim, ela é extremamente complicada. Porque é uma coisa que a gente sempre fala, não é, companheiro Ivano? Eu estou constrangido com o que está acontecendo. Aquilo está me afetando. Eu estou vergonhoso. Eu estou vergonhoso do que está acontecendo. Ele falou para não constranger os deputados e os senadores. Será que esses deputados e senadores não perceberam essa dinâmica? Então, essa falação que ele está dizendo, quer dizer, se não perceberam, é lamentável. É muito lamentável. Mas, no dia 14, então, em 1952, houve uma greve dos textos do Rio de Janeiro e a repressão mata, o portão mata, com um tiro na nuca, o tecelão Altair de Paula Souza. Altair de Paula Souza. Resposta qual é? Presente. Sempre estará presente. Em 1961, então, em São Paulo, greve de várias categorias exigindo o décimo terceiro salário. Aí vem a polícia e pende mais de seis mil trabalhadores. E, por falta de espaço nas cadeias, os amontou no hipódromo municipal. Hipódromo, lembra o que, Furtado? Olha que sabe, é cavalo. Me compromete. Então, vamos prender os trabalhadores no hipódromo municipal. E, em 14 de dezembro... Isso é porque tinha muito pouca gente na manifestação, como a gente tem visto no Rio de Janeiro recentemente. Em 14 de dezembro, então, os trabalhadores deram-nos adeus ao Sivuca, o nosso querido Severino, Dias de Oliveira. Dias de Oliveira. Isso está fazendo seis anos, rapaz. Ele nasceu... 1930. Em 26 de maio de 1930. Aí vamos ouvir aqui a Feira de Mangaba, que é o trabalho fantástico dele. Ele gosta, o Florínio é cadeira, né? É, olha que lindo. o Florínio do... Não tem como não dançar, não tem como não se mexer. Pode manter, porque Rosa, no dia 15 de dezembro, aconteceu o quê? Em 1998, o Jornal do Brasil recebeu o prêmio ESSO de Jornalismo pela entrevista de Zunir Ventura, feita com Chico Mendes. O Francisco Alves Mendes Filho, muito conhecido, ficou popular como Chico Mendes, defensor do meio ambiente, sindicalista, comunista, que foi assassinado dez dias praticamente depois dessa entrevista. Dessa entrevista impressionante, né? Mestre Portado, em 16 de dezembro de 1976, em São Paulo, aconteceu o quê? É, lamentável, em 1976, em São Paulo, o ex-presidente Fuzila, dentro de uma casa, Pedro Pomar e Ângelo Arrúlio e Mato, na prisão Batista Drummond, todos os dirigentes do PC do B. É a chamada chacina da lava, foi a última grande investida repressiva da ditadura. Impressionante, né? Acho que era o que defendia o Brasil. Impune, né? Tudo impune. Essa questão do Chico Mendes também. É, 17 de dezembro, então, Rosa, nós demos adeus ao grande Joãozinho.